Vamos falar sobre o trabalho da polícia civil aqui na nossa cidade e também em toda a região O combate ao tráfico de drogas que é persistente E mais um criminoso acabou atrás das grades em Franca O Celso Kinder, eu já vou lá pra redação e ele tem as informações Aliás, tivemos operações também na região Mas a gente começa falando sobre aqui em Franca, né? Celso Kinder, conta pra gente mais uma vez, boa noite pra você Boa noite novamente, Samuel Sintra, você e a nossa audiência A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizzy de Franca Realizou na manhã de hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Dermínio Um homem de 19 anos foi preso A polícia civil chegou até o local através de denúncia de tráfico de drogas Cumprindo um mandado judicial Foram apreendidos 20 porções de cocaína Várias guchas de maconha Um tijolo grande de maconha Três balanças de precisão Um rolo de plástico filme Diversas embalagens plásticas Também um caderno contendo a contabilidade do tráfico E um celular O jovem Samuel foi preso e encaminhado para a cadeia No Jardim Guanabara O jovem Samuel foi preso e encaminhado para a cadeia do tráfico de drogas no bairro Jardim Guanabara O jovem Samuel foi preso e encaminhado para a cadeia do tráfico de drogas no bairro Jardim Guanabara